Eu sou o Alexandre Almeida e eu sou o Egberto Caldas e hoje estamos na quadra com o Silvio Bastos. Foi ruim? Você falou com a gente, né? Você falou com a gente, né? Estamos. Eu falei a gente? Estamos? Foi assim com a gente. Eu sou o Alexandre Almeida e eu sou o Egberto Caldas e hoje estamos na quadra com o Silvio Bastos. Hoje aqui comigo duas, como é que eu posso dizer, duas lendas do tênis do Rio de Janeiro que eu tenho a honra de poder dizer que são meus amigos. Aqui do meu lado, o Alexandre Almeida e o Egberto Caldas, que eu gostaria que agora se apresentassem para vocês. Alexandre, quem é você? Eu. Sou um ex-jogador de tênis, atualmente trabalho com o Dono Aula e casado, faz dois filhos. Beto, por favor. Eu sou o Egberto Caldas, estou no tênis há muitos anos, fui tenista profissional, fui tenista universitário e hoje eu tenho uma escola de tênis no Rio de Janeiro e trabalho com tênis. Bom, só para deixar claro aqui para vocês a tensão desses dois caras aqui. Durante a semana, preocupados com o que vai ser, o que você vai perguntar, me passam as perguntas. E como eu falei a semana inteira, vou repetir agora. Cara, a gente está batendo papo como a gente sempre bateu em todos os torneios que a gente se encontrou, em todos os momentos e que a ideia aqui, como eu falei e falo sempre, é homenagear pessoas que eu acho que tem uma história bacana para ser contada. E eu venho fazendo isso agora, está fazendo mais de um ano que a gente vem fazendo isso, é contar a história de pessoas que têm histórias para serem contadas, histórias legais, histórias bacanas, porque eu acho que a gente é muito carente disso, de contar histórias para que as pessoas que estão surgindo agora, começando a jogar, molecada juvenil que treina com vocês, saberem o que vocês fizeram, por que vocês estão onde estão, por que vocês chegaram onde chegaram e por que vocês merecem ter esse tipo de homenagem que eu tenho tentado fazer com todo mundo? A primeira pergunta é a mais óbvia possível, né? Como é que o tênis entrou na tua vida? Como é que você começa? Por que você começa no tênis, Alexandre? Cara, eu começo no tênis pelo meu pai, né? Meu pai era professor, né? Na lobby e com 7 anos de idade eu comecei a jogar com ele lá na academia. Só contextualizando, Valdir Almeida, uma figuraça que inclusive a gente fez uma matéria, lembra? Com você, na Fox, uma matéria com você e com ele, para exatamente, já naquela época eu já tinha na cabeça essa ideia de homenagear pessoas que merecem ser homenageado. Teu pai, puta, figura fantástica. Antes da tela ele dar aula, a gente estava conversando agora, eu conheci ele na época do naval lá do Piraquê, onde ele cuidava das quadras. Ele me colocava os jogos nas quadras. Eu fui jogar juvenil no Piraquê, no Tamandaré, e ele vinha com a pranchetinha Silvio Bastos, quadra 8, quadra 7, quadra 9, figuraça. Então ele, obviamente, foi o cara que te levou para dentro da quadra de tênis. E a história do meu pai é muito louca, né? Ele começou a jogar tênis com 29 anos. Sim, ele primeiro trabalhava na manutenção da quadra. E super dedicado. Ele falou, não, não, vou ser professor de tênis. O pessoal fala, não, você é maluco, você é louco, com essa idade não dá mais. Ele foi lá e foi um puta professor, né? E a história dele como professor de tênis começa na lobby. Quando a lobby passa a existir com o Ivan, o Ivan faz o convite e ele vira. E ele foi o cara que acho que colocou mais pessoas, boleiros jogando tênis, dando aula e enfileirou, sei lá, uma relação. Tira muita gente do mau caminho com o tênis, cara. É, a história do teu pai é impressão. Pena que ele, seguramente, ele seria um personagem para contar a história. E eu acho que você aqui é uma maneira até de resgatar um pouquinho dessa história dele, porque realmente ele tem uma história que é uma pessoa muito querida, cara. Quando eu cruzava com ele, a maneira como ele me olhava, eu sentia que ele gostava de mim, a gente se abraçava, baixinho, simpático, figuraça, gente boa demais. E Beto, você imagina pelo mesmo caminho, outra figura, outra lenda do tênis do Rio de Janeiro, seu pai, que jogou primeira classe, jogou super bem, que imagino que tenha feito também o mesmo caminho com você e seus irmãos. Isso, a minha história começa no Tijuca Tênis Clube, que já vem, meu avô era vice-presidente, minha avó tomava conta da escolinha lá para os funcionários, meu pai foi um dos melhores primeiros das classes do Tijuca. Que ano é isso? Que época, mais ou menos? Que meu pai jogou? É. Ah, meu pai jogou em 1960, né? Uhum. 1950. E aí, quando eu nasci, já o Tijuca sempre foi meu quintal de casa. Comecei na escolinha lá de futebol, jogando futebol, e depois comecei a jogar tênis. É, futebol, futebol não é... É, futebol não dá muito certo na minha vida. Beto é o rei do Tijuca, né? Aí, meu pai voltou a jogar tênis por nossa causa, para ensinar a gente. Ah, então você aprendeu com o seu pai? Nunca te viu do professor. É mesmo? O Chico que era... O Chico carregava a mochila, não. O Chico era uma figuraça. O Chico foi diferente. Eu e meu irmão, a gente fez ele virar professor. O Dudu? O Chico era um cara que... Só, só, vocês eram três, né? Vocês são três, na verdade. Você, Dudu e o Evandro. O Evandro é seis anos mais novo, então demorou um pouco entrar no ritmo, né, do treino. E meu pai trabalhava, né? Não tinha muito tempo para ficar na quadra com a gente. E o Chico era um amigo nosso que vivia no clube, um pouco mais velho, tinha um bom nível de tênis. E a gente, por nossa causa e coisas do Ditino, virou professor. Começou, ele tinha tempo, começou a treinar a gente. Meu pai por trás, tipo, meu pai era head coach, que não estava muito presente. E o Chico era o assistant coach ali, que ficava no dia a dia na quadra com a gente. Já que eu contextualizei o dele, o seu, vocês também são três irmãos, que hoje trabalham todos com tênis. Os nomes, que eu sempre me perco. O Júnior Almeida, o Waldir Almeida, mas o pessoal chama ele de Júnior. O Júnior é mais ou menos da idade do Evandro. O Evandro, não, do Evandro. É, que jogava junto com o Luiz Henrique. É, o homem mais novo que o Evandro. E o Douglas, o Douglas dá aula no country. E tem mais uma irmã que não tem nada. A irmã começou, iniciou ali, mas parou, parou logo no início. Tá, então vamos lá. Vocês, basicamente, começam com os pais de vocês. Você já na lobby? Na lobby. Você já na lobby, você no Tijuca. Tijuca. E aí, como é que começa essa parte de... Vocês têm diferença de um ano, o Beto é um ano mais velho que você. Como é que começa essa história de competição, jogando 11-12, 13-14? Como é que foi essa... Foi natural? Tô jogando, agora quero competir. Foi bem natural, tipo assim, na lobby ali eu comecei na escolinha da Dona Iná, né? Aí tinha uns torneios internos da academia, aí você vai indo bem nos torneios. E a lobby formou uma equipe, né? Com o Felipe Toledo, com o Mauro Ferreira, e tal. Essa já é a minha geração. É. Mauro, Mauro, Alexandre Cates. Alberto Ferraz. Essa é a minha geração. Então, com essa equipe aí, a equipe dos treinadores da lobby, a gente começou a jogar no Rio, começou a ir bem nos torneios. E começamos a viajar, né? Logo depois. E aí foi, cara. Foi e não parou mais. E você? Eu, então, tive sorte que o Tijuca, na época, tinha bastante criança jogando tênis, né? Muita criança. E tinha um torneiozinho interno bom. Tinha um circuitozinho, pelo menos umas oito etapas por ano. E a gente começou aquela competição interna, né? Tinha meu irmão, tinha o Marcos, que é meu amigo até hoje. Tinha um André, tinha outro André. E isso você jogando doze, mais ou menos? Jogando dez. Dez ainda? Dez. Começando, começando. Ninguém jogava nada. Mas tinha competição quase todo final de semana ali dentro do Tijuca. E o que acho que aquilo ali fez a gente evoluir muito rápido. Porque não era só treino. Tinha final de semana sempre um jogando contra o outro, tentando um... É, a fórmula, cara, ela não é mágica, ela não é uma invenção, né? Você tem quantidade, né? E você compete e isso gera evolução. Não tem mágica. Eu acho que era mágica, o treinamento, a competição interna ali fez a gente elevar o nível e conseguir, com doze, começar a competir no Rio e no Brasil. Só que aí no Brasil, no doze, só tomava... É, mas aí, por exemplo, vamos lá, vamos pela etapa, você jogava lá dentro. Aí, nessa época, é o senhor o presidente da federação? Não, não, não. Era a época de uma média ainda? Que ano? Vamos lá. Então, vamos lá, você doze, vocês doze, que ano foi isso? Oitenta e sete, não, oitenta e cinco, oitenta e cinco, oitenta e cinco era dois. O Silamérica e o Brasília, lembra do Silamérica e o Brasília? Vamos lá, eu tenho na lembrança, porque tem uma foto que não sai da minha cabeça, aquela foto do Orange Ball, que você está sentadinho no cantinho. Oitenta e sete, você tinha catorze. Oitenta e sete, você tinha catorze. Ali foi o ano que eu te conheci, que eu lembro de você, a própria gente te visto antes. Exatamente, ali, aquela foto é no Natal do Orange Ball, em Miami Beach, você jogou catorze. Oitenta e sete, catorze, tem razão. Como é que foi aquele torneio? Foi legal, foi assim. Foi a primeira vez fora do Brasil? Fora do Brasil, comecei a... E você foi sozinho? É, eu só tomava pau nos brasileiros. Aí no segundo ano de quatorze eu comecei bem, cheguei a semifinal do Brasileirão. E no Master eu fui vice, ganhei mais um ou dois torneios. Ali tinha Sul América ainda, né? Não tinha mais. Não, Sul América foi oitenta e cinco, o último ano. Foi uma vez só no Sul América, acho que foi o último. Ele deixou o Libertura do Taja Rigoa. É. É, eu, no meu juvenil, teve Sul América inteiro. É, rolou aquela empolgação. Desde setenta e seis até oitenta e um. Eu consegui uma passagem ali no Tijuca e eu fui para o Orange Ball com o pessoal de São Paulo. Ninguém foi comigo, eu fui sozinho. Sim, não, eu lembro. Com a Marília Cibelberg. É, inclusive na foto tem a Marília, tem o Eugênio. O Eugênio e o Eugênio. E o Ovidio. É, eu fui com os três. Que era tio do Jorge Simão. Aí eu viajando com três paulistas que jogavam dezesseis e eu no catorze. Aham. Entendeu? Porque aí ali dispara a queda. Você lembra de quem você ganhou, de quem você perdeu? Não lembro, eu lembro que eu ganhei três jogos e perdi nas oitavas com um americano, acho que seis, quatro no terceiro. E Alexandre, você, primeira vez que você sai, primeira vez que você joga um torneio internacional? Com o internacional, cara, eu demorei a sair, sabia? Você jogou o Cossate? Joguei, joguei, mas eu demorei a sair. Eu fui jogar o Orange em 90. Em 90 eu joguei o Orange. Que já era 18. Que já não, era 16. Já era 16. Eu era o primeiro do Brasil aí que eu fui jogar o Orange. E eu lembro que você estava sozinho, completamente sozinho. Mas isso você estava no Rio ainda? Estava no Rio. Porque em um determinado momento, você vai morar em Salvador com o Dani. Que idade você tinha nisso? Quando você vai para o Salvador? 16. 16 anos. Eu lembro que o meu torneio que eu fui muito louco. Esse Orange é muito louco, sozinho. Eu viajava sozinho. A Marília ficava vendo o jogo do Fabio em 2018. O Elvítio me deixava no clube com 14 anos para jogar o Orange. E depois me voltava para me buscar. Eu ficava sozinho para jogar lá. Exatamente, eu viajava sozinho. Super fluente. Eu quase tomei W.O. porque eu não entendi o cara falando o meu nome. Super fluente em inglês, né? Falando bem em inglês. Eu me lembro de uma rodada lá. O cara, let's call, Caldwell, Caldwell. Eu falei, pô, não é Caldwell. Não é Caldwell. Eu falei, pô, está demorando a chamar meu jogo. Eu fui lá, era eu, cara. E cara, no último minuto, você ia tomar W.O. Eu falei, pô, eu estou aqui, você não está me chamando. Que engraçado que a gente estava acostumado com os torneios brasileiros, que tinha toda aquela estrutura, né? Tipo assim, aí você vai jogar o Orange e você imagina, pô, o cara te dá três bolinhas, quadra 22. É. Aí você vai lá sozinho, né? Você não tem noção, né, que vai descer nos Estados Unidos e tem um retrocesso de estrutura. Você acha que você vai cair ali de paraquedas e que vão quase que te levar para quadra num carrinho, né? Você fica imaginando. E quando chega lá, às vezes tem jogo, por exemplo, de quali, que são duas bolas. Você não pega nem três. Você tem duas bolinhas porque eles abrem dois tubos para ter três jogos. Então eles pegam duas, duas e duas. E você nunca vai imaginar. E não tem quadra para treino, não tem isso. Tem nada. E não tem boleiro que a gente está acostumado aqui, cresce mal acostumado aqui. Boleiro não existe, boleiro não existe. Você fica achando que o negócio não é... Será que eu estou errado? Será que... E é um choque de realidade, mas ao mesmo tempo é um aprendizado, é um amadurecimento. Que eu fiz isso em 79 quando eu fui e, obviamente, todo mundo que foi, todo mundo queria, né? Era o sonho de todo mundo, né? Vamos jogar Orange Ball. Porque no Orange Ball a gente vai amadurecer e vai crescer. E eu me lembro claramente de você sentado sempre num cantinho no sofá. Você estava sempre num cantinho. Você só tinha paulista ali, né? Não, eu não. Eu não era paulista. O teófilo, o Dudu Nunes. Mas eu, o hotel que eu estava, só estava com a galera de São Paulo. Você ali, eu não te conhecia direito. Não, não. Acho que nunca tinha se visto. Se cruzado uma vez ou outra. Porque eu treinava a molecada de 18, né? O Dudu ficava olhando no torneio de 18 anos. Pô, cara, eu jogava pra cacete. O cara tem 18 anos, eu ficava olhando ali, a galera treinava. Mas assim, não tinha contato nenhum. Fala nem oi de vergonha. E essa diferença de 18 pra 14, o pessoal de 18 nem olha. Porque no 16 ainda chama pra treinar, ainda bate uma bola. Mas o 14 não dá treino, né? Então você fica pra lá e pra cá. É, você fica com medo de falar com a pessoa. Não, não, é. O cara de cima, ele nem olha pra tua cara. E você fica passando por perto só querendo ver. O cara é do Rio. Ah, mas será que se eu falar, ele vai falar comigo? Fica aquela situação. O Rio era meio afastado, assim. O pessoal veio errar mais ou menos. É, então vamos lá. A gente já chegou em vocês ali, jogando num nível legal, entre os melhores do Brasil, jogando torneios internacionais. E aí entra a TP. Começa, entra a TP. Vocês ainda juvenis, começam a jogar quali? É, eu comecei a jogar alguns qualis, mas pouco, não fui adiante, assim. Na verdade, quando eu cheguei nos 18, 19 anos, tipo assim, eu já tava meio que vai, não vai, vai, não vai. É, você foi pra Salvador e acaba voltando pro Rio. É, eu já tava voltando pro Rio. Eu tava naquela, assim, sabe, não sei bem se vou, se eu quero, se eu quero. Me convidaram pra fazer tênis universitário, eu também não quis. Eu fiquei naquela, assim, sabe, comecei a dar mais aulas. E eu fiquei assim, aí, bom, aí o Beto jogava muito torneio, então o Beto me incentivava muito. Vamos lá jogar, assim que ele tá. A gente treinava muito. Treinava muito com ele. O Beto me incentivava direto. Pô, vamos, cara, vamos. É, vocês tão comentando aqui que você ia direto pro Dijuca, ele vinha direto pra lobby. Era do almoço, na hora que tinha quadra a gente treinava. O Beto treinava na loja. Meio dia, meio dia e meio. Aí eu peguei, aí eu fui lá, pô, me empolguei, comecei a jogar um pouco, mas logo depois também... Ah, durou dois, três anos de circuito. Você lembra teu melhor ranking? Acho que foi 700, 500 e alguma coisa. 700 e 250 em dupla. É, eu tenho uma pergunta. Pode falar. É, pra você, Beto. Por que, da onde veio, foi teu pai, você jogar tão dentro da quadra, tendo nascido no Saibro, tendo aprendido no Tijuca, tendo sido brasileiro, mas por que você jogava tão dentro da quadra, pegando a bola na subida e fazia isso tão bem? Foi natural. Foi bem natural. Ninguém chegou e falou, Beto, porque teus irmãos não faziam isso. Não. Você, teu pai jogava assim? Eu não lembro de ver teu. Não, o pai era devolvedor. Não, não sei, não sei. Não, porque é uma questão que eu tenho na cabeça, que sempre ficou assim, mas por que esse cara, sabe, quem te jogava assim? Ninguém jogava assim. Eu tinha esse timing de conseguir pegar a bola mais na frente. Você era muito rápido, você tinha antecipação, você conseguia enxergar e você estava sempre aqui. O que te fazia dar... Eu odiava ir pra trás. Eu odiava ir pra trás. O que acabava te dando um monte de resultado bom na quadradura. Que no Brasil acabava tendo um monte de torneio que você meio que aproveitou esse momento. Sim, sim. Já foi um ATP, porque eu era 16 anos, eu era o número 1 do Brasil. Estava ganhando quase todos os torneios de 16. E aí tinha esse rio, tipo um rio open, na praia de Copacabana. Sim, sim, sim. Nem sonhava em jogar. Fez Copacabana Palace, aquelas quadras montadas na areia. E aí chega um convite com o Ed Car no Qualy. Da Copacabana Palace. Eu tinha 15 anos. Eu falei, cara, vou jogar um ATP Tour, tipo um ATP Tour na época. Era, era, ATP Tour. Foi o primeiro ATP que eu joguei. É, um deles o Luiz Matarganha, não sei se é esse ano aí. E aí nunca tinha jogado numa quadra com tantos juiz de linha. O cara começou a me marcar futebol. Joguei com o Dacos Campos, primeiro jogo. É mesmo, foi 7-5, 6-4, eu perdi, mas endureci pra caramba. Mas assim, eu estava nervoso com muito árbitro na quadra, muito árbitro, né? Muita gente. Naquela época tinha juiz de linha em todas as linhas. Mas foi legal. Tinha mais gente fora da quadra do que dentro, você não está acostumado com isso. Bom, olha só, cara, história é o que não falta, né? Então a minha ideia, como eu falei com vocês, era nesse primeiro episódio a gente contar como é que o tênis aparece na vida de vocês. Assunto e conversa tem muito, é exatamente por isso que a gente volta na semana que vem. Obrigado, cara, pela presença, pelas histórias. E semana que vem a gente volta com Egberto Caldas e Alexandre Almeida falando mais sobre a vida deles. Lembrem de continuar compartilhando, lembrem de continuar curtindo e se inscrevendo no canal. Valeu, obrigado!